Fala turma, hoje eu vou ensinar aqui em 5 minutos como fazer um cartão natalino, um cartão de fim de ano, utilizando o CorelDRAWN. Um cartão personalizado, onde você pode colocar seu nome, uma mensagem que você deseja, a imagem que você deseja. E um cartão também que fique bacana para você poder divulgar tanto no WhatsApp, Facebook e Instagram. Então vamos lá, primeiro passo, aqui no CorelDRAWN eu vou abrir um novo arquivo, vou abrir esse arquivo aqui no formato A5, que é metade do A4, já é um tamanho bacana. Vou colocar ele na horizontal, vou clicar duas vezes aqui sobre a ferramenta retângulo, repare que ele já cria a borda em todo o quadrado aqui para mim. E o primeiro passo que eu vou fazer é selecionar a foto que eu quero aqui no fundo do meu cartão. Vou vir aqui no Google, né, Google Imagens, que é o caminho mais fácil, e vou procurar uma imagem interessante aqui. O que é bacana da gente procurar nessa imagem para estar realizando o cartão? A imagem, ela tem que ter um espaço para caber a nossa frase. Por exemplo, essa é uma imagem bacana, mas repare só, para eu construir aqui uma frase dentro desse cartão, ou eu vou ter que jogar uma transparência, ou vai ficar por cima da árvore. Então, não é legal. Essa daqui, por exemplo, eu já tenho mais espaço aqui, ó, aqui em cima eu poderia colocar uma mensagem de forma mais fácil. Descendo aqui, ó, nós temos outras opções. Aqui, por exemplo, essa imagem está interessante, eu tenho todo esse fundo vermelho para trabalhar, essa daqui também. Essa daqui também está bastante bacana. O segundo detalhe que eu tenho que ver na imagem é o tamanho dela, tá? Então, eu tenho que pegar uma imagem que seja pelo menos HD, então, no mínimo, que tenha 1080 aí de largura, né? Essa daqui é Full HD, 1920x1080, então ela está ótima. Eu já vou salvar ela aqui, ó, na minha área de trabalho. Vou copiar ela aqui, dar um Ctrl V aqui no meu CorelDRAWM. E aqui dentro do CorelDRAWM, eu vou utilizar um recurso que chama PowerClip, tá? Para estar inserindo essa imagem nesse fundo aqui desse retângulo. Em versões mais antigas do Corel, eu estou no Corel 2017, você vem em Efeitos PowerClip. A partir do Corel 17, você já tem que vir aqui em Objeto, PowerClip, colocar dentro do recipiente. Então, eu vou colocar ele aqui dentro. Vou clicar com o botão direito, editar PowerClip e vou aumentar ela aqui, ó. Aumentar ela, trazer ela um pouquinho mais para cá. Posso até jogar mais para eu ter mais espaço aqui para a minha mensagem. E aqui já está. Agora eu posso tirar essa borda preta aqui que não é legal. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou clicar com o botão direito e vou retirar essa borda. Então, está aqui a minha imagem com fundo. O segundo passo é achar a mensagem que a gente deseja, né? Então, eu já peguei uma aqui, você pode pesquisar no Google. Vou selecionar aqui a minha ferramenta, ferramenta de texto. Vou colar aqui essa mensagem que eu acabei de copiar. Então, ela está aqui, ó. Vou jogar aqui para a minha área de edição. Aperto F2 para dar um zoom aqui, ó. E vou ajustando o meu texto aqui, ó. Vou ajustar o meu texto. Depois, no fim, eu posso dar um centralizar. Centralizei meu texto. E aqui, eu tenho essa ferramenta de forma onde eu posso aumentar o espaçamento aqui, ó. Aumentar o espaçamento. Só reduzir um pouquinho aqui. E aqui no fim, turma, eu posso pegar a ferramenta de texto e escrever, por exemplo, boas festas. E aqui eu pego a minha ferramenta de seleção. Vou pegar uma letra mais escrita aqui. Por exemplo, a Free Hands. Vou jogar ela aqui, ó. Aumento. E aqui, ó. Na minha ferramenta conta gotas, eu posso pegar uma cor que já tem no meu cartão para ficar bem personalizado. Então, eu pego aqui. Vou dar um zoom com F2. Vou copiar aqui, ó. Então, aqui, ó. Está o boas festas. E como o último passo que a gente pode fazer aqui, ou eu posso colocar meu nome, ou, no caso, eu posso, por exemplo, se for a minha empresa, pegar uma logomarca. Então, eu vou pegar a logomarca aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Jogar aqui, ó. No topo, né. E aqui, eu já tenho um cartão bem personalizado. Por fim, eu aperto o Ctrl-E para exportar. Escolho o JPG. Põe um nome aqui, ó. Cartão Natal. Posso colocar ele como 24 bits. Ok. Então, aqui, eu já tenho meu cartão no formato JPG. Posso vir agora, por exemplo, no meu web WhatsApp. Enviar aqui pelo app WhatsApp o meu cartão recém-criado. Da mesma forma, eu posso vir no Facebook e enviar esse cartão também no Facebook. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.